Elton Lima É para a pista O som da pista é demais Bonito quem chorou É da polvo lindu É porra do bão Tem gente do jeito Moças e rapaz É da polvo lindu Chega, chega mais O som da pista é demais Bonito quem chorou É da polvo lindu Chega, chega mais Tem gente do jeito Moças e rapaz É da polvo lindu Chega, chega mais Nós somos o charme O charme do forrão Nós somos o charme O charme do forrão Nós somos o charme É da polvo lindu O som da pista é demais Bonito quem chorou É da polvo lindu É da polvo lindu Chega, chega mais Tem gente do jeito Moças e rapaz É da polvo lindu É da polvo lindu Chega, chega mais É da polvo lindu É da polvo lindu Chega, chega mais Nós somos o charme O charme do forrão 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 Nós somos o charme Vamos lançar E fome forrão É uma loucura demais, quando estou perto de você, como é lindo o nosso amor Te amaram bom demais, sem você não sei viver, você é todo meu céu, minha estrela é você É um fogo, é uma paixão, não dá mais pra se explicar, é loucura esse amor, que jamais vai se acabar É uma loucura demais, quando estou perto de você, como é lindo o nosso amor É uma loucura demais, quando estou perto de você, eu amo você Te amaram bom demais, sem você não sei viver, você é todo meu céu, minha estrela é você É um fogo, é uma paixão, não dá mais pra se explicar, é loucura esse amor, que jamais vai se acabar É uma loucura demais, quando estou perto de você, como é lindo o nosso amor É uma loucura demais, quando estou perto de você, eu amo você É um fogo, é uma loucura demais, eu amo você Sinto tanta falta de você, não sei porquê me deixou Tô por entender onde eu errei, pois você nunca me falou Eu não sei porquê agiu assim, se é tão lindo o nosso amor Vida não tem graça sem você, tô sofrendo sem saber porquê você me deixou Vida não tem graça sem você, tô sofrendo sem saber porquê você me deixou Ouça meu bem, o que vou falar, se meu coração sabe que é bem Peço pra você me perdoar, eu prometo te amar, como nunca amei ninguém Peço pra você me perdoar, eu prometo te amar, como nunca amei ninguém Eu só amei meu bem Sinto tanta falta de você, não sei porquê me deixou Tô por entender onde eu errei, pois você nunca me falou Eu não sei porquê agiu assim, se é tão lindo o nosso amor Vida não tem graça sem você, tô sofrendo sem saber porquê você me deixou Vida não tem graça sem você, tô sofrendo sem saber porquê você me deixou Ouça meu bem, o que vou falar, se meu coração só te quer bem Peço pra você me perdoar, eu prometo te amar, como nunca amei ninguém Peço pra você me perdoar, como nunca amei ninguém Eu só amei meu bem Peço pra você me perdoar, eu prometo te amar, como nunca amei ninguém Eu só amei meu bem Agora em casa, em casa Agora em casa, em casa, em casa, em casa, em casa Agora em casa, mulher Em casa, agora em casa, em casa, em casa Quero ver você mexer, quero ver você dançar O forró tá tão gostoso e vai a ver o som raiar Quero ver você mexer, quero ver você dançar O forró tá animado e vai a ver o som raiar Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar que desse jeito tá gostoso Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar, desse jeito tá o quê? Agora encaixa, encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Quero ver você mexer, quero ver você dançar O forró tá tão gostoso e vai a ver o som raiar Quero ver você mexer, quero ver você dançar O forró tá animado e vai a ver o som raiar Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar que desse jeito tá gostoso Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro Mexe, mexe devagar, desse jeito tá o quê? Agora encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Agora encaixa, 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 encaixa Vem ficar, vem ficar comigo E eu prometo lhe dar muito amor E te leva pro paraíso Xananana, uananana Puxa, meu prazer, meu prazer Tropical, musical Gravando os ouvintes Vamos balançar pro paraíso É o do Piauí marcando o Brasil Tá legal, tá legal Você foi embora Meu bilhete me deixou Acho que perdeu um juízo Tudo que eu te fiz Foi lhe dar muito amor Vou te levar pro paraíso Onde você estiver Por favor, me dê um sinal Acho que você me fez amor Meu bem, acho que não é normal Vem ficar Vem ficar comigo E eu prometo lhe dar muito amor E te levar pro paraíso Vem ficar Vem ficar comigo E eu prometo lhe dar muito amor E te levar pro paraíso Xananana, uananana Uuananana Gua lá no prazer, meu sim O família doze ő Ô c幹izá, que vai ganhar Tinho sonho O família doze O que a belaI Você foi embora Meu bilhete me deixou Acho que perdeu o juízo Tudo que eu te fiz vai me dar muito amor Porque fez isso comigo Onde você estiver eu vou Por favor me dê um sinal Acho que você me fez amor Meu bem, acho que não é normal Vem, vem, vem Vem ficar Vem ficar comigo Eu prometo lhe dar muito amor E te leva pro paraíso Vem ficar Vem ficar comigo Eu prometo lhe dar muito amor E te leva pro paraíso Xanamana Tesanamana Oh, que é meu madrão Alô, na'svinha Alô, na'svinha Alô, saudade Alô, no calvão se quer Alô, na'svinha Saudade do que há de um coração Sentimento que me faz sofrer Bate o frio, solidão Quando estou longe de você Tento me mover com os amigos Para ignorar sua ausência O que me faz ficar contigo Ficar longe de você é ruim demais Saudade, solidão Sangra o coração Saudade, sofrimento Que queima todo mundo, chegue por dentro Saudade, solidão Sangra o coração Saudade, sofrimento Que queima todo mundo, chegue por dentro Saudade do que há de um coração Sentimento que me faz sofrer Bate o frio, solidão Quando estou longe de você Tento me mover com os amigos Para ignorar sua ausência O que me faz ficar contigo Ficar longe de você é ruim demais Saudade, solidão Saudade, solidão Sangra o coração Saudade, sofrimento Que queima todo mundo, chegue por dentro Saudade, solidão Saudade, solidão Sangra o coração Sangra o coração Saudade, saudade Saudade, sofrimento Que queima todo mundo, chegue por dentro Bora balançar Valeu Vai balançar com a hyp Tennessee Bora balançar com aShouldlima Cheguei numa cama da nega pra dançar Se requebrando, dançando sem parar O forrozinho tava bom demais Na chama da pressa, mas que se chama do piseiro Cheguei numa cama da nega pra dançar Se requebrando, dançando sem parar O forrozinho tava bom demais Na chama da pressa, mas que se chama do piseiro O forrozinho tava bom demais Na chama da pressa, mas que se chama do piseiro O forrozinho tava bom demais Na chama da pressa, mas que se chama do piseiro É diferente dos iguais, papai Peguei numa cama, ela nega pra dançar Se requebrando, dança sem parar O povozinho tava bom demais Uma chama na pressão, é quem te chama pro piseiro Peguei numa cama, ela nega pra dançar Se requebrando, dança sem parar O povozinho tava bom demais Uma chama na pressão, é quem te chama pro piseiro O povozinho tava bom demais Uma chama na pressão, é quem te chama pro piseiro O povozinho tava bom demais Uma chama na pressão, é quem te chama pro piseiro Para, 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 para o piseiro O povozinho tava bom demais Uma chama na pressão, é quem te chama pro piseiro O nome dele é Para, 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 para E a garota dançando o legão Pra tocar em tudo que é paredão Chama-se Posso recordar Como foi muito bom Te conhecer naquela noite Oh, linda Foi lindo o seu olhar Rolou o clima entre nós dois Logo quis se conquistar Oh, linda Bora balançar, sigo alto, limpa Esse é o filme, meu pai Vai tocar no fundo do seu coração Tá, Santiga? Meu coração bateu mais forte Dizendo que era você E nos brilhos dos teus olhos Oh, linda Por uma linda mulher Logo me apaixonei Logo me dizendo sim Oh, linda Uh, linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nós dois é sós Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nós dois é sós Pode balançar, sigo alto Gosto do seu jeito De te abraçar Gosto do seu jeito Sem você não posso ficar Sei que você me quer Toda noite com você Chama Linda Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nós dois é sós Chama Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nós dois é sós Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bola balançar Bora balançar Bora balançar Bora tilpia C2 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 E se eu morar Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nas dois é sós Chama Linda Seu amor pra mim é tudo Quero toda noite Um casal apaixonado A meia luz Nas dois é sós Opa 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 Bola 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 Tropicão Bisco E a galera que passa a lãia tá dançando legal E a galera do norte de Minas Bora balançar Meu amor Não se esqueça de mim Pra que me machucar Eu só sei amar você Pra que fingir Só pra me ver chorar Se você me maltrata Choro que eu choro mais Se você me maltrata Choro que eu choro mais Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama mais ninguém Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama mais ninguém São dois pra lá E dois pra cá Falou pra mim Meu coração Tô caindo fora Foi amor de ferro Tô caindo fora Foi amor de ferro Bora balançar Opa Bora balançar A galera de Burkira Bahia dançando na língua E as galera das comitivas Bola na macia do Correto Caiba Meu amor Não se esqueça de mim Pra que me machucar Se eu só sei amar você Pra que fingir Só pra me ver chorar Se você me maltrata Tu choro que eu choro mais Se você me maltrata Choro que eu choro mais Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama mais ninguém Você não sabe de nada O que é gostar de alguém Tô caindo fora Você não ama mais ninguém São dois pra lá E dois pra cá Falou pra mim Meu coração Tô caindo fora Foi amor de verão Tô um dois pra lá E dois pra cá Falou pra mim Meu coração Tô caindo fora Foi amor de verão Bora balançar Rogério Tecla E a grande minecaraz Os cometidos minecaraz Bora meu parceiro Vitelando Alan Martins Super caíba Bora meu velho Adelci Bora o Fabião Amor E aí Porro Zéu do Lima Alô meu parceiro Terné Vindo Maimã Da Vida Gerais Se engano assim Valeu Bora balançar Tchau 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 Opa Valeu No tic tac do meu coração Desse rala rala Desse vai e vem No escurinho meio do salão A gente vai ralando Pode crer que tem No pega pé No toque Põe a mão Nesse amiguinho Também chega o lar No escurinho meio do salão A gente vai ralando Sem ter pressa de parar E vai mexendo Mexendo devagar Agarradinho Vai descendo até o chão E vai quebrando Mexendo a cinturinha Mexendo a barriguinha E volando até o chão E vai mexendo Mexendo devagar Agarradinho Vai descendo até o chão E vai quebrando Vai descendo a cinturinha Mexendo a barriguinha E volando até o chão Bora garro Leguçar De produções Da cidade da caralho De neguera Bora relembrar Nosso autor Chico Rezé Bora meu parceiro De volta a variz No cantor de Minas Gerais A nova mania do forró Aquele abraço Chama Só do jeito de você Do tic tac do meu coração Nesse rala rala Nesse vai e vem No escurinho meio do salão A gente vai ralando Pode crer que tem No pega pega um toque Põe a mão Nesse escurinho também Chego lá No chandeguinho meio do salão A gente vai ralando E não tem pressa de parar E vai mexendo Mexendo devagar Agarradinho Vai mexendo até o chão E vai descendo Quebrando a cinturinha Mexendo a barriguinha E volando até o chão E vai mexendo Mexendo devagar Agarradinho Vai descendo até o chão E vai descendo Mexendo a cinturinha Deixando a barriguinha E volando até o chão E vai mexendo Mexendo devagar Agarradinho Vai descendo até o chão E vai quebrando Vai descendo a cinturinha Mexendo a barriguinha E volando até o chão E aí É classe Bora balançar Isso é tropical Música Meu patrão Gravando tudo ao vivo Alô meu vereador Eu sim na cidade Eu posso E amo Minha geragem Bora balançar E aí Bom demais Tchá Tchá Isso é uma palavra De paixão De amor No fundo do seu coração Eu quero levar Uma vida moderninha Deixar minha menininha Sair sozinha Não ser machista Nem tô pouco possessível Ser mais seguro E não ser tão impossível Meu bem me deixa Sempre muito à vontade Ela me diz Que é muito bom Ter liberdade E não há mão Ter outras amizades Porque brigar por isso É muita crueldade Mas eu me morto de ciúmes Mas eu me morto de ciúmes Ei Ciúmes, ciúmes Ciúmes, ciúmes Eu me morto de ciúmes Ciúmes, ciúmes Ciúmes, ciúmes Eu me morto de ciúmes É o rindo Pra tocar no fundo do seu coração E Celso Lima O voz da favela Ciúmes, ciúmes Ciúmes, ciúmes Eu me morto de ciúmes Ciúmes, ciúmes Ciúmes, ciúmes Eu me morto de ciúmes Eu quero levar Uma vida moderninha Deixar minha menininha Sair sozinha Você é marxista Nem do corpo possessível Ser mais seguro E não ser tão impossível Meu bem me deixa Sempre muito à vontade Ela me diz Que é muito bom Ter liberdade Se não há mal Ter outras amizades Porque brigar por isso É muita crueldade Mas eu me morto de ciúmes Mas eu me morto de ciúmes Ciúmes, ciúmes Eu me morto de ciúmes Eu me morto de ciúmes Eu me morto de ciúmes Ciumes, ciúmes, ciúmes, ciúmes Eu me bordo de ciúmes Eu me bordo de ciúmes O nome dele é... É o Tumimão! Pra tocar no fundo o seu brazão E planontinho dele Para o Brasil e para o mundo Balanê Saqueira Mar Valeu! Vou mandar a solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Bora minhas comitivas! Vezinha fome destacar a roupa que hoje vamos sair Quero sair e começar a passear Um lugar pra gente namorar Tô com saudade de tudo que a gente viveu Passo aí depois das seis Vem! Vem! Um vasinho no lugar que me faz Hoje a noite é nossa, tô pro que der e vier Ou pra onde você quiser Ou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Vem! 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 Se eu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar Vem! Vem! A solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar Sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar São vocês A solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar Sou uma mão na minha mão Já não há mais solidão E a galera dançou legal Pra tocar em tudo que é parado de chum, hein, é o Vival O nome dele é Elton Lima O boi da favela Pra minha galera da Bahia Fábio, o baixinho do apaixonado O garotinho de Montesinos Não creio que foi tão fácil Que foi tão simples assim Despedir de minha família Embora de Tocantins Despedir de minha família Embora de Tocantins Fábio, o sábado Essa é mais uma que vai tocar nos seus paredões, hein Alô, Vilma Ferreira O moral do Tocantins Estourou, papai Eu morava na cidade Mantei lá pro interior Lá conheci uma morena Que o vaqueiro apaixonou Ela é maravilhosa Descabido, cacheado Gosta de vaquejada E também de corregado Usa chapéu botinho E seu estilo é diferente Gosta de dançar frisil E cafézinho quente Usa chapéu botinho E seu estilo é diferente Gosta de dançar frisil E cafézinho quente O nome dela é Rosilene Mas tá bonito, caprichada